Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. Morro Meia no Leão. Remo anuncia Albano, ex-jogador do Goiás, Clube Azulino anuncia a contratação de um novo Meia. Albano deve ser uma das opções para substituir Felipe G2, faz muito tempo que o nome do Albano é vinculado ao Remo, agora é real. O Meia de 24 anos já jogou pelo Goiás, na Série B, e chega para ser uma opção para o Meia. Com a saída de Felipe G2, o Leão vai precisar de jogadores para essa posição. O Meia natural de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Albano teve seu nome vinculado ao Remo no início do ano passado, quando ele se destacou pela parecidência. Ele jogou a Série B pelo Goiás, mas não atuou em tantos minutos, após acertar a saída de Felipe G2. A diretoria do Remo acertou a contratação do Meia Albano, de 24 anos, do Goiás. A informação foi confirmada pelo próprio jogador, assentamos até o final da Série C. Feliz demais em poder ajudar. Chegou hoje, segunda-feira, à noite, disse o novo reforço Azulino. Albano está no time goiano desde 2021. Ao todo, ele já disputou 26 jogos com a camisa esmeraldina. Albano chegou a ter uma negociação com a diretoria do Remo. Mas na época, a parecidência, então o clube do Meia, não liberou sem o pagamento da multa recisória. Nesta terça-feira, 26 de abril, Albano deve iniciar os exames médicos e físicos enquanto aguarda a publicação do contrato de empréstimo no BID para poder estrear pelo Remo na Série C. O Leão volta a campo neste domingo, 1º de maio, a partir das 19h, para enfrentar o Confiança, no Estádio Batistão, em Aracaju Sergipe. O jogo é válido pela 4ª rodada da Série C. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.